Obrigada a senhora deputada que preside a esta audição, senhoras e senhores deputados, e seja-me permitido que cumprimente com especial ênfase a senhora professora Júlia Azevedo, a senhora professora Rosa Sá, a senhora professora Luís Filipe Santos, que representam aqui o Sindicato Independente dos Professores e Educadores, e queria muito enfaticamente começar por manifestar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o enorme reconhecimento da importância extraordinária da função social desempenhada pelos senhores professores e do empenho que manifestamos em promover o respeito que definitivamente merecem. Dito isto, e tendo lido muito atentamente a petição, gostaria de suscitar alguns tópicos para reflexão, relativamente aos quais temos verdadeiramente interesse em conhecer o ponto de vista dos senhores professores. Ou seja, parece-nos óbvio que é essencial promover essa cultura de respeito nas escolas, mas relativamente ao conteúdo exato da petição subsistem, sob o meu ponto de vista, algumas dúvidas. Primeiro ponto, esta alteração eventualmente a introduzir no Código Penal será totalmente inútil quando a agressão for imputada a um aluno menor de 16 anos, ou seja, durante a exposição que as senhores professores fizeram, referiram algumas vezes as agressões praticadas por alunos e referiram-se até a adolescentes. E portanto, se a agressão for praticada por um menor de 16 anos, que é inimputável em razão da idade, esta alteração pela qual pugnam é absolutamente irrelevante. Por outro lado, queria também suscitar uma dúvida relacionada com aquele que é o interesse dos próprios senhores professores que são vítima de agressão. Ao contrário, daquilo que com frequência é dito, um crime não é público, sobretudo porque é um crime grave. Há crimes que são graves, muito graves, e que são semipúblicos. Crimes cujo procedimento criminal depende de caixa, apesar da sua gravidade. Estou-me a lembrar, por exemplo, do crime de violação. E se acontece, um crime é semipúblico para proteger a vontade da própria vítima relativamente à participação ou não no processo criminal. Essa vontade, às vezes, não existe, nomeadamente quando o crime acontece em contextos de proximidade existencial. O que me leva a fazer a seguinte interrogação, enfim, de forma muito clara. A senhora professora disse que, com a alteração que pretendem, havendo uma agressão, o diretor da escola participa lá e isso desencadeará automaticamente um processo criminal. E será assim, se o crime for público. O senhor diretor terá, aliás, obrigação de fazer essa denúncia. E se o professor, que é vítima da agressão, não desejar o procedimento criminal? Essa hipótese não é plausível, é impensável. Vamos admitir que o professor, por razões pessoais ou por causa do conhecimento que tem das circunstâncias, por exemplo, dos progenitores do aluno, o próprio professor, não deseja essa exposição no procedimento criminal. Sendo o crime semi-público, a vontade do senhor professor é a preponderante. Sendo o crime público, a vontade do senhor professor será totalmente desconsiderada. Queria também sublinhar que o facto de um crime ser semi-público e de o ofendido poder desistir da caixa lhe garante um certo empoderamento, porque lhe permite, nomeadamente, negociar soluções indemnizatórias ou ressarcitórias que condicionam a sua própria distância de caixa. Portanto, a minha dúvida prende-se com a efetiva vantagem, sob o ponto de vista de cada um dos senhores professores, titulares desse bem jurídico que é a integridade física, quanto ou do interesse que funda a criminalização, que é a integridade física, interesse esse ou vontade que passará a ser desconsiderada se o crime for público. Finalmente, tenho uma última questão que se relaciona com a afirmação muito interessante no último parágrafo da petição, relacionada com a implementação de estratégias que fomentem a uma cultura de respeito pelo próximo. É um segmento que me parece de extraordinária importância nesta petição e gostaria muito de ouvir os senhores professores sobre a forma como essa cultura de respeito pode ser promovida. Dito isto, reitero a afirmação de que estamos aqui sobretudo para ouvir o entendimento que tem sobre estes assuntos. O nosso ponto de vista não está fechado e por isso esta audição é tão importante para nós. Muito obrigada.